A mulher que morreu depois de capotar o carro aqui em Curitiba no domingo, ela estava sem cinto de segurança. Esse acidente chama a atenção para a falta de um hábito que pode salvar vidas. Uma em cada cinco multas aplicadas pela guarda municipal aqui em Curitiba são para motoristas que dirigem sem esse equipamento de segurança. Uma imprudência que é fatal. Põe no ar. Nas imagens de câmeras de segurança é possível ver o momento em que a motorista perde o controle e o carro capota. O acidente aconteceu neste domingo no bairro Sítio Cercado em Curitiba. A vítima de 30 anos de idade morreu na hora. Segundo a polícia, ela estava sem o cinto de segurança. É um hábito simples e rápido. Leva apenas alguns segundos, mas que muitos motoristas e passageiros têm esquecido. Só que em Curitiba, do mês de fevereiro até setembro, pelo menos 8 mil multas foram aplicadas pela guarda municipal pela falta do cinto de segurança. As pessoas fazem autoescola, tem campanhas educativas na TV, na internet, no rádio, em todas as mídias. E custa 5 segundos para ela puxar, encaixar o cinto e estar segura. Pode salvar a própria vida, a vida do seu filho, a vida de uma pessoa que você infelizmente pode acontecer um acidente. Então, sim, é o mínimo que a gente espera é a precaução da pessoa, o bom senso para que ela se preserve. O uso do cinto de segurança é obrigatório. Está no Código de Trânsito Brasileiro. A infração é considerada grave, com multa e perda de 5 pontos na carteira de habilitação. E quando se trata do transporte de crianças e sem o uso de equipamentos de segurança, a infração é gravíssima, com multa ainda maior e perda de 7 pontos. Essa família respeita a lei e sabe que o uso desses equipamentos é fundamental. Aqui, a mãe só sai com um carro se todos estiverem com segurança. Ela até comprou essas almofadas, que traz mais conforto e informações sobre a criança, o que pode ajudar em casos de acidentes. Uma legislação a gente tem que seguir, mas fora isso a gente sempre se preocupa, faz o que, às vezes até mais do que a legislação exige, a gente faz, né? Para cuidar da segurança das crianças e nós também. Você sempre viaja com o cinto? É, e também com essa almofadinha. E daí dá para brincar tranquilo também na viagem? É, e também descansar.